Quais são os três sinais que dizem que você precisa de um terapeuta holístico, você precisa procurar essa terapia na sua vida, na sua realidade hoje? E olha só, eu não tô aqui pra falar de terapia convencional, não. Eu tô vindo aqui falar com você sobre terapia holística, terapia alternativa, complementar, naturalista, integrativa, tá? Por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso explicar pra você é que o termo holístico, ele vem do holus, que significa o todo, o inteiro. Às vezes as pessoas até me perguntam, Ai, Kátia, como que eu faço pra desvincular pessoas que acham, né, que terapia holística é místico, é esotérico e que tá somente ligado ao espiritual? E na verdade não. Primeiro que a gente precisa desmistificar aquela coisa do espiritual ou de estar ligado a alguma religião, tá? Terapia holística não tem nada a ver com religião, não tem cunho religioso, não tá ligado ao espiritismo e nenhuma outra religião ou filosofia de vida. Terapia holística é uma maneira de você se autoconhecer, se autoajudar no universo de possibilidades que existem, tanto das coisas boas quanto das coisas não tão boas que estejam acontecendo na sua realidade, tá? Então o holístico, integralista, o naturalista, o alternativo, complementar, né, o profissional que atua nessas áreas, ele tem como proposta ajudar você nos quatro aspectos, físico, emocional, mental e espiritual. Por isso, o primeiro sinal que indica que você precisa de um profissional desta área é quando você tá se sentindo perdido, não sabe para o que nasceu pra fazer ou ser nesse mundo, tá totalmente sem saber pra onde ir, tá sem caminho, sem direção, quando pensa numa profissão, quando pensa num propósito de vida, não sabe pra onde ir, não sabe o que fazer, não se encontrou na vida, fica pra lá e pra cá, indo em um emprego e no outro, entra numa empresa, sai, vai pra outra, não sabe o que veio fazer nesse mundo. Tá totalmente sem direção. Nesse momento, ir num terapeuta que atua de forma holística, integral, naturalista, né, que entra nesse contexto, vai te ajudar muito. Porque ele vai te ajudar a reconhecer, a compreender, a saber o que você veio fazer nesse mundo. Você vai mergulhar pra dentro de você através de práticas, de técnicas e de um entendimento mais profundo de quem você, na verdade, é nesse universo de possibilidades, tá? O segundo sinal é quando você tá com pensamentos realmente pessimistas, negativos, programações mentais, crenças negativas que estão fazendo você se sentir culpado, não consegue pensar positivo, você tá mergulhado num negativismo que você não consegue acreditar no futuro, não consegue se ver no futuro, criar uma autoimagem sua. E tem uma série de histórias, de situações do passado que são como sombras na sua vida e você precisa se desapegar, se libertar disso. Ou seja, quando eu falo de propósito, de se sentir perdido, de não saber o que fazer, é quando o terapeuta atua no espiritual. Porque pra mim, espiritualidade tá muito mais ligado ao estado de espírito de cada um. A alegria de viver, a você se encontrar na vida. Quando eu falo das crenças, das programações mentais, eu estou falando do mental mesmo, que é o pensamento, que é o que cria a sua realidade. Então se os seus pensamentos estão desequilibrados, você tá sendo muito pessimista, você não consegue pensar positivo, as coisas não estão indo bem pra você, é porque você está criando na sua tela mental essa realidade a todo momento. E aí você precisa ter esse entendimento, essa compreensão de quais são as crenças e as programações mentais que estão criando esta realidade que você não quer. Com isso, nós também atuamos, que é o terceiro sinal, de forma emocional, sentimental. Então se você tá se sentindo estressado, frustrado, tem dúvidas sobre quem você é, preocupado demais, né? A preocupação também tá muito ligada ao segundo sinal, que são os pensamentos. Mas o terceiro sinal tem a ver com o sentimento, você tá constantemente se sentindo pra baixo, desanimado, não sabe o que fazer, frustrado com a vida, se sente e tem aquela sensação assim que parece que dói, sabe? Que a vida tá doendo, que tudo dói dentro de você. Você não tá feliz, você tá carente, você tá com autoestima baixa, dúvidas são constantes, como eu falei antes. Enfim, o seu sentimento, o seu sentir também tá em desequilíbrio. Você quer se sentir alegre, você quer sentir coragem, você quer confiar na vida, você quer agradecer, você quer ser essa pessoa positiva, mas você não tá conseguindo. Então nesse momento é mais um sinal pra você procurar urgentemente um terapeuta que vai te ajudar a desprogramar esses pensamentos e sentimentos negativos, vai te ajudar a ver a vida com outros olhos, você vai se encontrar, você vai se sentir mais feliz com a sua realidade e vai transformar a sua realidade do momento numa realidade mais positiva, mais leve, mais fluida, né? E o quarto sinal, que na verdade eu falei que seria um 3, mas eu vou te dar um quarto sinal aqui, é quando você tá sentindo que a vida tá travada. As coisas não andam pra você, as coisas não acontecem, você não consegue manifestar seus desejos, ou você tá doente, seu corpo físico tá doente, você sente dores no corpo, você tá se sentindo completamente desencontrado mesmo. Por quê? Quando o meu mundo espiritual, ou seja, lá o primeiro princípio que eu comentei, o primeiro sinal, se sentir perdido, não saber o que fazer, vai desencadeando pensamentos, sentimentos e emoções negativas também, você chega a manifestar no seu campo físico, ou seja, a sua realidade como um todo, ela não flui, as coisas não acontecem, você tá totalmente sem saber o que fazer e nem pra onde ir. E você quer encontrar um caminho, você quer encontrar soluções, você quer saber o que fazer, mas você não consegue encontrar essas soluções, você não consegue encontrar esse caminho. Por quê? Porque começa lá no primeiro estágio. E que muitas outras terapias convencionais não trabalham isso, gente. Porque a medicina alopática, a medicina convencional, ela não atua de maneira espiritual. Ela não vai ajudar você a se encontrar. Porque cada terapia acaba atuando num ponto específico do ser, né? Os psiquiatras, por exemplo, vão atuar mais no campo mental, os psicólogos mais no emocional, o médico no físico, né? Mas quando se trata de desejos não realizados, de frustração, de autoestima, como é que eu trabalho isso? Eu preciso olhar pra dentro, eu preciso me reconhecer como ser aqui nesse universo de possibilidades. Eu preciso entender o que tá acontecendo comigo, por que eu tô depressivo, por que eu tô ansioso. Não é simplesmente porque você parou de produzir serotonina no cérebro. Ah, daí você compra um antidepressivo, recompõe a serotonina, mas não resolve o problema. Sabe, eu me lembro de professores meus nessa área das terapias, falando que a depressão, ela é um sinal que alguma coisa tá errada na sua vida. Só que, quando você toma um remédio, é como quando você deixa o seu celular tocando, alguém tá te ligando, mas você deixa no silencioso. É mais ou menos assim que funciona quando você tá simplesmente usando uma medicação pra tentar recompor algo físico, orgânico no seu corpo. Mas que não vai resolver o problema, você precisa ir na causa. O que que tá acontecendo? Aonde que se manifestou isso? A sua alma tá doente, você precisa tratar a alma, não só o corpo físico, não só as emoções, não só a mente, é o todo. E é isso que a terapia holística, integrativa, alternativa, complementar vai fazer com você. Vai fazer você encontrar dentro de você a cura, o entendimento, o propósito. E é assim que você vai começar a manifestar uma nova realidade na sua vida. Inclusive, vou deixar aqui uma dica pra você de um livro, onde você vai entender isso também, que é Quebrando o Hápto de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, que é um excelente livro. Vai mostrar como você muda a sua reprogramação mental, atuando de forma profunda, alterando inclusive a sua genética. Sim, gente, a física quântica hoje já prova que os nossos genes podem ser alterados à medida que você altera a criação mental da sua realidade e que você reprograma tanto a mente quanto o sentimento que você tem sobre a vida. Então, por isso que o nosso trabalho é tão profundo e ele vai ajudar tanto a resolver as questões que hoje estão te incomodando e desequilibrando a sua realidade. Beleza? Bem, se você achou que isso esclareceu, ajudou, fez você entender um pouco mais o que é esse universo e lembrou de alguém, manda esse vídeo pra essa pessoa que talvez você vai ajudar ela a se encontrar nesse momento ou mesmo procurar alguém, algum profissional desta área que possa ajudá-lo, tá bom? Um beijo, amo você e até a próxima. Do complementar, do integralista, tá? E o primeiro sinal é você entender... Não, não é você entender. Eu li uma coisa e pensei em outra aqui. Deixa eu voltar, começar de novo, peraí.